Boa tarde, obrigada por comparecer e prestigiar o nosso sarau, que acontece hoje em São Luís, às segundas-feiras, à última segunda-feira de cada mês, a partir das 19h. Quem tem algum talento ou gostaria de tentar, suba ao palco, venha prestigiar e mostrar sua arte. Tá bom? Obrigada. Vamos lá, Alisson. Obrigada, amigo Alisson. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. 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 Onde a gente passa em detalhes do mundo Se amar na voz, cantando e nos passando Aproveitar a casa sem pensar na vida Dar-te preocupar sem saber a obra do mundo Onde a gente passa em detalhes do mundo Se você não vem comigo, nada disso vem do amor Pois tomado em paraíso como amor Além do horizonte, existe um lugar Onde a gente passa em detalhes do mundo Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar Todo horizonte esperando por nós Se você não vem comigo, nada disso vem do amor Pois tomado em paraíso como amor Além do horizonte, existe um lugar O lindo e tranquilo pra gente se amar O lindo e tranquilo pra gente 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 Obrigada Obrigada, viu? Obrigada ao céu É realmente o céu de isso